Joga mais com dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Laranha! Tiozinha! Prazer em rever a nossa bola Timo 16 8 8 Depois deixa pra nós aqui Pedrada hein, pedrada, cola pra cá Apolo! Chama menino Apolo, cola no corredor da morte Corre! Corre pro corredor da morte aqui na direita Dá passagem aí pro MC família Meu Deus do céu Estão os caras só pulando a cerca E aí? Vamos lá, que começa! Vamo lá família, segunda batalha da noite! Alvarenga versus Apolo! Apolo começa! Quem quer batalha Apolo grita sangue! Vamo lá família, tá concedendo E aí? Vamo lá assim! Vamo lá ali! Vamo lá! E aí? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá fama! Vamo lá, cara! É só o sítio mais pesado da tribo que instem terem se matar! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, cara! Vamo lá! Doando a gente vira na base e voltando pras batalhas Sabe que tudo isso pra mim deixa feliz, isso aqui não atrapalha Várias promessas que a gente faz, várias coisas que a gente cumpre também Única promessa que o Alvarenga faz é voltar a rimar, mas não rima bem Pô, isso faz tempo que ele não faz, ele me desanima Passa a dia, passa a semana, atualizar cabelo não atualiza rima Fica assim pra mesma fita, tá ligado que o Apollo te mata Na verdade você sabe que cê fala aqui no palco com essa rima barata Quando você sabe que o Apollo vai matando esse cara pra agora na minha mão de chavado Na verdade, mano, ele fala que é vida bandida, que vida bandida assalta mercado Cê maldade, mano, sabe que agora encaixa com a caixa O Apollo já chega, regaça seu nível, ele já rebaixa O Alvarenga que vai morrer na minha mão, não tem, cê já pega Dengue, não tem como cê pegar no flow que agora aqui cê vai passar perrengue E aí, cadê geral, rapaziada? Levanta a mão geral aí, caralho! Que saudade disso aqui, na moral, velho! Yeah, yeah, yeah Passa o tempo, erro mudo, essa rima é ignorante Mudo o ano, mudo o flow, e cê manda ainda despedir o flow do kart Na moral, tá copiando Cala a boca que eu já tô mandando, o Apollo é fraco Enquanto o beat vira no branco agora já tô bateu Porque você é fraco, olha no buraco, cara sua boca são pela saco Cê falou que eu não me atualizo, agora eu te mando para um buraco É tipo o Alva Memo que eu vim para constar É 100% atualizada, que é ruim te aturar Mamãe, eu tô te matando, otário aqui na rima Eu tô improvisando, eu roubo o mercado, você é vacilão Eu faço a rima agora, nessa construção Ele foi roubar a Maria no mercado, ficou sem caô O segurança falou, vem aqui, branquinha, e fala Não, senhor, sou trabalhador Eita danado Vamos que vamos, hein galera Votação Pra quem gostou Barulho para as rimas de Apollo Alvarenga Mais uma vez Apollo Alvarenga 1 a 0, apelo certo E aí Menino Alva, terminou, começa Joga a mão pra cima, chega a cima, vai Aí É isso, cuzão Vida bandida, tio Que vai roubar os mercados Pra fazer o rap bom Sempre no improvisado Cê não sabe, mano Fala pra mim E não discute Vida bandida, otário Eu te pergunto, cadê seu boot? Ele colou na quebrada Foi roubar a semana passada Fala, mano, na moral Sou amigo da varenga Deixa eu colar a linha, cada um Fazer a improvisada Aí ele falou Mano, na moral Você tá todo fudido Que eu faço bagulho agora, mano E você tá bem perdido Rima muito no atabate Só que cê é fraco e não manda bem Esse é a Paulinho Branco e bem virginho Na moral, ele nunca comi ninguém Não falar Que eu sou vida bandida Que esse é o clima Que cê piou em casa Que cê se fudeu Que eu tava lá fudendo com a tua prima Ok Eu prefiro perder batalha do que cê igual esses caras que vai cair cara no chão E prefiro perder batalha do que tentar passar abaixando o calão E quando você faz toda fase E quando você faz toda fase isso pra mim não é problema Otário se contente em roubar um pute eu quero é roubar a cena É isso que eu quero pôr ela no nome Aqui o microfone cê fala que cê já roubou Mas aí não dá que cê não é sujeito homem Ele quer falar só de roubar Tudo bem que agora eu não apago Agora ele rouba o rapido Thiago Eu desroupava o rapido Thiago Eu até travema voltei Calma falou que cê come minha prima Esse papo aqui na roda de pedera não é fera E ele não me anima É porque você é pau no cu Não entendeu no verso não tem a sensatez Você que não come ninguém O que se faz a dois não se conta a três Muito bom, muito bom, muito bom Aí ó, tem que comer que é Vamos lá Barulho para cima de Alvorenga Rapala 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 pra cima faz palmas Balvorenga quebrada Salve aí rapaziada Tranquilidade mano Primeiramente satisfação hein Pô, mó saudade de rimar mano Tá ligado, mó tempo velho Toda segunda-feira eu aqui com os moleque Os mano rimando Tá ligado E eu parado velho E o bagulho bate mal vontade de voltar mano E esse ano eu decidi Tá ligado mano Mesmo que esteja toda segunda-feira Não só aqui mano Em outras batalhas também Tá ligado, vou voltar a rimar aí Tomei ferrujado zoado Vai voltar a treinar também Tá ligado Mas enfim rapaziada Muito obrigado a geral aí Tamo junto viu Fé com Fé velho E nem preciso de velocidade Não conheço todas as ruas da minha cidade Viaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Se eu junto sou do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite Tchau 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 Tchau